A toupeira nariz de estrela é uma toupeira pequena encontrada em áreas baixas e úmidas nas partes do norte da América. A toupeira nariz de estrela é facilmente identificável pelos 22 apêndices carnudos cor-de-rosa do seu focinho, que é usado como um órgão táctil com receptores sensoriais. Conhecidos, como, órgãos de Heimer, com os quais essa toupeira, com tamanho de rama extercente seu caminho por aí. Com a ajuda de seus órgãos de Heimer, pode estar perfeitamente preparado, para detectar vibrações de ondas sísmicas. Características A toupeira de nariz estelar, é coberta de pelos espessos, castanho avermelhado, e repelente de água, tem pés em grande escala, e uma cauda longa e grossa, que parece funcionar como uma reserva de armazenamento de gordura, para a estação de reprodução da primavera. Os adultos têm 15, a 20 centímetros de comprimento, pesam cerca de 55 gramas, e têm 44 dentes. A característica mais distintiva da toupeira, é um círculo de 22 tentáculos móveis, cor de rosa e carnudos no final do focinho, do qual deriva seu nome. Estes são usados para identificar alimentos por toque, como vermes, insetos e crustáceos. Habitate A toupeira nariz de estrela, vive em áreas úmidas de terras baixas, e come pequenos invertebrados, insetos aquáticos, vermes, moluscos, pequenos anfíbios e peixes pequenos. No entanto, a toupeira nariz de estrela, prefere as áreas úmidas e mal drenadas, e os pântanos. É um bom nadador, e pode forragear ao longo dos fundos de córregos e lagoas. Como outras toupeiras, este animal escava túneis superficiais para forragear, muitas vezes, esses túneis saem debaixo d'água. É ativo durante o dia, e à noite, e permanece ativo no inverno, quando foi observado atravessando a neve, e nadando em córregos cobertos de gelo. Pouco se sabe sobre o comportamento social das espécies, mas é suspeito de ser colonial. Reprodução A toupeira nariz de estrela, entram em fertilidade no final do inverno, ou no início da primavera, e a fêmea tem tipicamente uma ninhada de quatro ou cinco filhotes no final da primavera, ou no início do verão. No entanto, as fêmeas são conhecidas por ter uma segunda ninhada, se a primeira delas tiver êxito. Ao nascer, cada descendente tem cerca de cinco centímetros de comprimento, sem pelos e pesa cerca de 1,5 gramas. Seus olhos, ouvidos e estrelas estão todos selados, apenas abrindo e tornando-se úteis cerca de 14 dias após o nascimento. Eles se tornam independentes após cerca de 30 dias, e estão completamente maduros após 10 meses. Os predadores incluem, o falcão de cauda vermelha, corujão orelhudo, coruja das torres, raposas, doninhas, e vários mamíferos da ordem carnívora. Peixes grandes, como o peixe lúcio, assim como os gatos domésticos, também são considerados predadores. A toupeira nariz de estrela, também são chamado de condilura cristata, por causa de seu nariz estrelado.